Mesmo com um cenário de dúvidas na economia por conta da pandemia da Covid-19, o comércio está esperançoso com as vendas de 2021 para o Dia das Mães. A data é a segunda mais importante do ano para o comércio. Os lojistas se prepararam para aumentar as vendas e oferecer o presente ideal. A gente está bem preparado, como você mesmo disse, é a segunda melhor data para o comércio varejista, que são o Dia das Mães. E a gente acredita que vai dar uma aquecida muito boa no comércio. A gente percebe que os meses de março e abril já tivemos um aquecimento nas vendas, graças a Deus. É o momento para contar com a união das famílias e o carinho dos filhos em presentear. Até uma panela de pressão já servia. Não tem muita escolha não, mas até uma panela eu gostaria de ganhar de pressão. Presentear alguém tão especial que coloca a sua felicidade e bem-estar à frente da própria pode ser algo difícil. O Dia das Mães é o momento de homenagear e valorizar todo o amor, cuidado, carinho e dedicação oferecido por elas durante toda a vida dos filhos. E saber o que elas desejam ganhar de presente deixa a escolha mais fácil. Dentre os produtos mais desejados por elas estão os eletrônicos, como celulares, itens de casa e, claro, o desejo de poder passar esse Dia das Mães em família. Um celular. Seria hoje porque eu estou necessitada. Eu queria, assim, uma lavadora. Um telefone, um celular, força, coragem e, claro, se proteger, que é o ideal para poder comemorar muitos outros dias das mães aos lados das suas famílias, né? Com muita saúde. Com muita saúde.